Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza? Sou o Pessan, criador aqui do canal, tomei na correria aqui hoje Mas não podia deixar de vir trazer um conteúdo bacana pra vocês, tá? Lembrando aí que o canal Mundo dos Trincas tem o Instagram, que é Mundo dos Trincas, tem TikTok, tá? Eu tô voltando, fiquei um mês aí sem postar vídeo, né? Tirei uma folga, tava muito estressado e tal, né? Também por causa dessas questões aí que não libera, o Ibama não tá liberando transferência, tá tudo travado Então isso aí me desanimou um pouco, provavelmente não vai ter torneio Eu vou falar no próximo vídeo pra vocês aí, 2023 tá bem complicado essa questão aí do Ibama, né? Que ninguém sabe se vai liberar torneio, se não vai, tá? Mas eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo, vamos falar de manejo agora Tá? 2023, agora começou a época da temporada onde todo criador de trinca-ferro esperava, né? Que os passarinhos vão voltar a cantar bitola agora Pra você fazer seu passarinho cantar bitolado mesmo, gritando alto, tá? É só você seguir esse vídeo aqui, tá? Lembrando que tem muito vídeo aqui no canal, né? Principalmente eu sempre bato na mesma tecla Assistam o vídeo da alimentação O nome do vídeo, ele não é um dos mais assistidos aqui no canal Mas deveria ser, tá? Trinca-ferro, alimentação completa, vídeo aula completa Alimentação de trinca-ferro, vídeo aula completa Tem aqui no canal e é pra mim, na minha opinião, o melhor vídeo É o vídeo que todo mundo deveria assistir aí no canal Mundo dos Trincas Canto e Fibra Você assistindo esse vídeo da alimentação, seu passarinho vai ter saúde por manejo, tá? Então, como você vai fazer pro seu trinca-ferro aí Começar a abrir canto pesado aí, né? No seu plantel Lembrando, cada passo tem seu tempo de explodir Mas todos eles vão começar a cantar agora, tá? Então, o que você vai fazer, rapaziada? Quem tiver, né? Com o passarinho fora do ritmo aí Já joga no gaolão Joga no gaolão, tá? É, faça Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera aqui Passa muita gente ali Joga no gaolão Estimula esse trinca-ferro Peçanha É, eu vi não sei quem falar que não pode botar som de baderna Peçanha Eu vi alguém falar que se você botar vídeo no celular O passarinho vicia, rapaziada O México tem muitos anos, tá? Meu passarinho é um campeão de torneio, de temporada, né? Não é de torneio, chegou lá e ganhou um torneio Ele foi lá e ganhou vários torneios na temporada Então, esse negócio, cara De não poder botar som, é tudo caô, tá? Pode botar sim É claro que você não vai botar toda hora Você vai ficar tiçando o passarinho Então o pessoal aprende o manejo do jeito errado Você acordou de manhã Sete horas, sete e meia da manhã Colocou uns cinco minutinhos de som ali pro seu trinca-ferro cantar Pode, rapaziada Claro que pode O passarinho vai escutar outro no território dele A técnica lá dos filhotes, lá mesmo que eu falei Que um brother nosso ensinou pra gente Pô, o cara grava o próprio passarinho cantando e coloca O passarinho do cara fogo, vai ficar doido Então pode sim, tá? Ah, posso botar todo dia? Não é tão interessante, né? Ficar estressando o passarinho todo dia com o som Todo dia com o som Mas, pô, uma vez na semana, duas vezes Pode sim, tá? Então, essa é a dica aí Pra mim é crucial Colocar num gaiolão Pra ele ganhar um ritmo Perder gordura Ficar mais disposto ali Colocar um 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 somzinho de baderna Um de canto Né? É... Retirar Né? Do ambiente Alguns... Os machos Né? Já começar a separar os machos Ninguém fala isso pra vocês, tá, rapaziada? Então, muitas vezes o cara tem um criatório Tem cinco galadores Tava todo mundo junto na época de muda Mais umas trinta fêmeas te fazendo muda Você pode ir lá que você vai ver o que eu tô falando Os caras de alto nível aí Eles vão separar tudo agora Leva um macho pra um canto Um macho pro outro Um na casa Outro em outro E deixa o passarinho abrir Vão começar a cantar alto Vão começar a cantar bitola Depois Que vem O manejo, né? De aproximação E nesse ano agora De 2023 Eu passei desde o começo do ano Muito manejo bacana pra vocês Dei essa parada que eu tô te falando Tava estressado Né? Voltei agora E vou passar manejo todo dia Tá? Às vezes eu vou estar dirigindo Vou parar o carro E vou fazendo no carro vídeo Às vezes eu vou estar em casa Mas eu vou fazer manejo pra vocês Todo dia de graça Ah, lembrando O pessoal tá perguntando do Eu falei um mês passado A respeito de um grupo particular Um grupo VIP, né? O que que é isso? O YouTube aqui Ele tem O pessoal que é membro Então o cara paga pro YouTube E vira membro, né? Tem algumas facilidades Eu tô bolando outra situação Que é o que? Um grupo VIP O que que é o grupo VIP? O pessoal que vai Que tiver interesse Em ter um contato maior Né? Um contato mais É aproximado comigo Né? Que quer dicas especiais O pessoal Então tem um grupo já Que tá em andamento Tá? Tem esse grupo que está em andamento Pra fazer parte desse grupo Não é só falar pra mim Qual tá aí no vídeo Não É um grupo bem selecionado Porque eu já fiz um vídeo Uma vez Um grupo uma vez Do Telegram Né? Tinha mais de 700 800 pessoas no grupo Só que esse grupo O pessoal só pedia pra entrar Não participava Algumas pessoas que participavam Do grupo Acabou criando Que zumba Falando mal de um YouTube Falando mal de outro Que uma lei de não sei quem E não é interessante Esse tipo de coisa Eu postava coisa Coisa errada Né? É... Venda e coisa ilegal Então não é O grupo VIP é o que? Falar de manejo E perguntas diretas pra mim Tá? Então esse grupo É bem selecionado E esse grupo Pra participar Tem que mandar mensagem No meu No meu WhatsApp Que é o 27997651944 Que lá você vai entender Quais as regras O que que precisa fazer Pra entrar nesse grupo Tá? Então o pessoal O que quiser Será bem vindo Tá? O Instagram O Instagram Eu consigo Ver as mensagens De vocês com mais facilidade Através do direct Então o pessoal Que quer acompanhar a gente No Instagram É só botar a mão dos trincas Mandou o direct Eu não respondo muito direct Lá na hora Mas eu respondo Através de vídeo Então eu seleciono Várias perguntas Que são iguais ali E já respondo em vídeo Uma vez só Porque é muita correria É muita gente Rapaziada Entendeu? Todo mundo é especial Todo mundo é importante Pro canal Só que é tanta gente Que eu não consigo Porque eu trabalho também Tem um menino pequeno Você já sabe Então tem que se dividir Em 10 Pra estar atendendo Vocês ainda Tá? Pessoal Que é cliente nosso Da Vitamina do Campeão Tá bombando Isso aí A Vitamina do Campeão Desde quando foi lançado Não parou Então já estamos indo Então já estamos indo Para o terceiro ano De Vitamina Todo mundo que comprou Na primeira vez Vamos botar todo mundo Não Mas de quem comprou No primeiro ano 100% comprou No segundo ano 90% comprou No segundo ano E agora nesse ano Então na época de muda Foi explosão total A Vitamina do Campeão Hoje ela é Sucesso Porque o pessoal Usou Comprovou E recomprovou De novo Na segunda temporada Então é um negócio Que faz resultado Pra comprar A Vitamina do Campeão Se você quiser saber Da Vitamina Você vai lá no Instagram Que tem muita coisa Falando da Vitamina Tem vídeo aqui no canal também Se você quiser adquirir É a mesma coisa O WhatsApp é 27997651944 Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Faça aí com você Na sua casa Esse manejo Aumenta o tamanho Do gaiolão Tá? Coloca um somzinho De celular Pode colocar assim De vez em quando Principalmente pela manhã Tá? Assiste esse vídeo Da alimentação Porque seu passarinho Assistiu esse vídeo De alimentação E fazer igual É sucesso Tá? Separe os machos E tire as fêmeas De casa Tá? Deixa pra trazer fêmeas Um pouquinho mais pra frente Beleza? Pra quem quer passarinho De canto E passarinho de disputa Tá? Essa semana Eu não vou fazer um vídeo A respeito da questão lá Da proibição De Que tá suspenso As transferências E também a respeito Dessa suspensão Dos torneios De canto Beleza? Então tamo junto Mundo 5 a canto e fibra Valeu!